Saúde pública em todas as regiões do Pará. Jatene investiu 13,5% acima do limite constitucional de 12%, colocando o Pará como o quinto estado que mais investe no setor no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Jatene implantou oito hospitais regionais, cinco na primeira gestão e mais três na segunda. Paragominas, já concluído, e Castanhal e Taituba em obras. Outros 12 hospitais serão implantados na margem esquerda do Amazonas e baixo Tocantins. Implantou os cursos de medicina na UEPA em Santarém e Marabá. Implantou unidades de tratamento de câncer em Tucuruí e Santarém. Mais de mil novos leitos na rede pública de saúde. O governo Jatene zerou a fila da hemodiálise, atendendo a necessidade dos doentes renais crônicos. Nova Santa Casa, novos hospitais de Ambitar e Galileu, conclusão do Hospital Oncológico e Infantil e reconstrução e expansão do Hospital Abelardo Santos em Coaraci. Jatene investiu ainda nos hospitais municipais de Abaitetuba, Afuá, Bagre, Barcarena e Pichuna do Pará e São Domingos do Capim. A caravana oftalmológica Propaz fez mais de 250 mil atendimentos, realizando mais de 16 mil cirurgias de catarata em todo o Pará. Vem com tudo, faz, já tem e eu quero mais.